E esse streamer que tava testando o novo modo ranqueado do Fortnite quando, de repente, morreu pro amigo dele sem saber. O problema é que o Blackouts acusou o próprio amigo de tá cheatando, mano. A sorte é que o amigo dele, Master, tava em live pra provar tudo. Se liga só a reação do Black quando descobriu que tava acusando o próprio amigo, mano. Meu Deus. Fim do Miles Morales, muito. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, guys. Calma aí. O que aconteceu aqui, véi? Como? 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 O cara nem apareceu na minha tela. Meu Deus do céu. O que foi isso, cara? Você viu isso? Será que é um shipper? Você viu isso? Tem um shipper que é assim. Mas ele apareceu na minha tela, esse cara? Não. Era o Black? É sério? É porque ele passou pulando, viado. Os caras falaram que era o Master, mas, véi... Que isso, véi? Que bala foi essa que eu tomei, véi? Era o Master, era o Master. Nossa, que bala é essa, véi? Meu Deus, eu achou que era chiste, pô, mas o pai é muito bom, viado.